Fala galera, numa boa, seja muito bem-vindo ao canal Ira Jaguar, quem tá falando agora é o Butui Eu gostaria de parabenizar vocês que achou o canal aqui, você vai ser muito feliz entrando nesse canal E começando a curtir também os vídeos que vão acontecer, muitos vídeos de FR LED, a gente não vai se arrepender E pra quem já tá aqui, muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado mais uma vez por estar aqui Fazendo o canal ficar mais forte, beleza? Então galera, vamos lá, é o seguinte, o nome do cachorrinho que a gente tá procurando aqui agora hoje, tá? São pelo menos todas as pistas, com exceção de uma, o nome do cachorrinho é Shao Shao, que foi liberado pelos próprios produtores E tá aqui a imagem real do bichinho, todo carismático, parecendo vira-lata, mano, mas é um bichinho bonitinho e parece muito simpático Então galera, eles fizeram a modelagem deles e colocou dentro do jogo, que eu achei muito bacana E ele tá funcionando aí como um easter egg, então galera, eu consegui achar todas as pistas, repetindo, não consegui com uma pista Exceção de uma pista, então se vocês puderem fazer um grande favor pra mim Se vocês conseguirem achar o Shao Shao nessa pista aqui, eu vou colocar o vídeo de vocês ou a foto que vocês me enviarem Vou colocar aí em vídeo, parabenizando e dando crédito pra pessoa que consiga encontrar, beleza? Me dá essa força aqui, tá muito difícil achar esse cachorro Já tentei fazer print da imagem, tentei colocar imagem de cores invertidas no Photoshop Tentei mexer nos níveis de luminosidade pra poder ver se o cachorro aparecia Tentei ver se o cachorro não era verde na grama também Tentei ver de tudo galera, eu não consegui achar o cachorro, eu tô achando que os produtores esqueceram de colocar Ou simplesmente ainda não liberaram o cachorrinho como easter egg na pista Mas se vocês conseguirem achar, eu vou agradecer de coração Porque realmente eu quero poder colocar aqui no canal aonde tá todas as localizações do cachorro E essa busca começou graças a página FR Legends BR Que é uma página do Facebook na qual é parceiríssima do canal Tá ajudando pra caramba, tá dando uma up muito legal E eu também tô dando ajuda pra poder dar um up pra eles E cara, a ajuda tá sendo mútua Os caras são muito gente fina Estão organizando eventos muito bacanas de drift Tá de campeonato drift mesmo Você manda uma pontuação solo tour Tu já começa a classificatória E depois você começa a fazer um versus um, mano Pra poder ver quem vence no final Qual a melhor pontuação possível das pulas eliminatórias Então tá muito top galera O canal vai crescer bastante com o FR E eu espero que vocês também consigam desenvolver bastante Vou vim com dicas muito bacanas pra poder conseguir ajudar vocês a fazer um bom drift Uma boa pontuação, beleza? Então é isso aí galera Bom vídeo pra vocês Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau The new sound of the 80s, suddenly you hear it everywhere It's all beat and all talk It tells you a story and makes you want to dance Steve Fox examines an overnight phenomenon Rapping to the beat What? What? Música 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 Música